Os rapazes que se vestiam de mulher usavam a irreverência para driblar a censura e lutar pela volta da democracia. Um dos poucos ex-integrantes vivos dos dzikorkets, Ciro Barcelos, é coreógrafo, diretor, cantor e bailarino. Está de volta aos palcos. Por tudo isso, Ciro é um personagem que é a cara de São Paulo. Ousadia e reverência sempre fizeram parte da vida de Ciro Barcelos. Ainda na adolescência, deixou o bairro Menino Deusa, em Porto Alegre, para se juntar a outros 12 homens barbudos vestidos de mulher e fazer história com o grupo de vanguarda de dzikorkets. De pernas cabeludas, cílios postiços, salto alto. Foi, na verdade, uma estratégia para a gente driblar o regime militar, contestá-lo com muito humor, com dança e com muita purpurina. O sucesso dos rapazes incomodou as autoridades e eles foram obrigados a deixar o país. No retorno ao Brasil, Barcelos participou de muitos projetos artísticos. Incentivado pela filha, resolveu fazer uma nova montagem do dzikorkets. Nesse momento tão conturbado que nós vivemos politicamente, talvez até mais do que aquele, aquele, é uma situação sinistra e o dzikorkets chega de repente no meio disso novamente, dizendo praticamente o que ele dizia na época. Depois de quase 45 anos da estreia no Extinto Teatro 13 de Maio, no Bixiga, Ciro Barcelos traz de volta a São Paulo o dzikorkets. Desta vez, o endereço escolhido para as apresentações é o mesmo onde ele tem o estúdio de dança e artes cênicas, na eclética Rua Augusta. São Paulo sempre foi, já era, continua sendo cada vez mais e eu, particularmente, preciso conviver com essa liberdade. Dzikorkets é necessário, é um movimento que começou nos anos 70 e que até hoje se mantém atual, porque trabalha com toda a ideia da antropofagia na cultura brasileira. A trupe apresenta quadros clássicos e novas criações, tendo como ingrediente principal a paródia. Tudo é acompanhado de perto por Ciro. É um aprendizado diário viver com Ciro porque ele transborda a cultura. Então ele é isso de São Paulo, a diversidade, a correria, o trabalho. Com 63 anos, Ciro dá de presente ao público e aos personagens todo o talento e a mesma vivacidade dos anos 70. A gente fazia arte por idealismo mesmo. Eu não faço arte para o meu ego, eu não faço arte para me exibir, mas porque a arte é fundamentalmente importante para a humanidade. Banana menina, sem vitamina, banana menina sem passecer.